Morte também no Vale do Aço, a gente volta ao Vale do Aço, foi em Coronel Fabriciano, onde um homem de 21 anos foi baleado e morreu no local do crime. A polícia militar procura quem é a dupla que estava em uma motocicleta e abriram fogo contra João Vitor Alves Gonçalves e atiraram nele, né? O homicídio aconteceu na Rua 18, no bairro Silvio Pereira 2. Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, João Vitor já estava morto. E segundo a PM, segundo o boletim de ocorrência, o rapaz tinha problemas com desafetos.